E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando, eu sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês 5 formas simples para você desinstalar aplicativos aqui no seu smartphone. Aqui no Moto G32 o que você pode fazer é desinstalar aplicativos, assim você deixa o seu sistema mais bem otimizado. Só que você pode fazer isso de diferentes formas e nem todas as pessoas conhecem todas elas. O que acontece normalmente é que as pessoas vêm aqui e instalam seus aplicativos, só que os aplicativos depois eles ficam consumindo recursos do celular. A primeira forma que você tem para desinstalar é o seguinte, você vai aqui, sai dessa tela inicial, arrasta para cima para acessar a gaveta de aplicativos com vários apps que você tem disponíveis e você vai procurar qual é o aplicativo que você não quer mais usar. Então no caso aqui será o 99, então você vem e clica e segura em cima do 99, clica e segura, ele selecionou e você pode arrastar. Quando você arrasta, outras opções aparecem e temos ali o cancelar, que significa que eu não vou fazer nada e do lado o desinstalar. Então eu venho aqui, clico e seguro, arrasto, ele aparece o desinstalar, eu arrasto até o desinstalar e solto. Ele vai perguntar se eu quero mesmo desinstalar esse app, eu quero, clique em ok, e dentro de instantes ele desinstala e vai sumir lá daquela parte que ele mostrava que estava disponível e instalado. Vamos fazer a segunda forma aqui já. A segunda você também seleciona, então você clica para cima, vai na gaveta de apps, clica e seleciona. Quando você solta, outras opções aparecem, só que então agora nesse nós não vamos clicar e arrastar, é clicar e segurar para que apareçam algumas formas, algumas opções na tela e uma delas é ali, informações do app, eu posso clicar em informações do app, ele vai chegar nessa tela, com as informações do aplicativo e aqui já tem o botãozinho desinstalar, eu clico em desinstalar, tenho que confirmar, cliquei em confirmar e pronto, ele desinstala. Lembrando que se você não for inscrito nesse canal, não perca mais tempo e faça sua inscrição. Aproveite também para ativar o sininho e assim deixar aí com que as notificações fiquem ativadas para que você receba as notificações das nossas postagens, postagens de vídeos e na aba comunidade você recebe conto com a sua inscrição. Beleza? Quero aqui continuar desinstalando. Vou desinstalar o Disney, só que alguns você pode fazer o que? Você pode usar essa terceira forma quando você clica para abrir um aplicativo. Então vamos aqui, Disney, cliquei para abrir, saio da tela, não preciso nem ficar mexendo nele, é só clicar para ele abrir a primeira vez. Quando ele abre, ele carrega para uma outra área, outra tela do celular. Eu venho aqui, clico nessa opção, nessa opção, vai mostrar ali o aplicativo que está aberto, carregado nessa outra área. Eu vou lá em cima no logo do aplicativo, clico uma vez, aparece mais opções disponíveis, vou em informações do aplicativo, de novo ele chega aqui na tela de informações, é só clicar em desinstalar, só clicar em ok, dentro de instantes ele não estará mais disponível aqui para mim. Posso lá de novo verificar mais aplicativos e olha que eu estou desinstalando vários apps aqui e deixando ele mais livre. Então vamos agora desinstalar o Quai. Para desinstalar o Quai, o que eu vou fazer? Clico para cima, vou aqui nas configurações e vai notando aí que essa já é a quarta forma. E agora você vai vir aqui nas opções das configurações em apps e em aplicativos. Vamos em apps, acessei apps, vou agora clicar aqui em ver todos os apps. Se ele é um app que você abriu recente ele já aparece ali, mas vamos procurar por aqui, ver todos os apps. Vai descer na letra, no caso do Quai, a letra K, então você vai procurar aqui, vai descendo até a letra. Então, achou, clica em cima, já está aqui disponível e a mesma coisa, vou em desinstalar, vou em ok e ele desinstala esse aplicativo. E por fim, vamos desinstalar aqui também a Netflix. Note aqui que você tem a Netflix e a Play Store, ela é utilizada tanto para você instalar apps também como para desinstalar. Então a Play Store está aqui, eu clico em cima, eu procuro um app que eu tenho instalado. No nosso caso aqui, eu vou pesquisar pelo Netflix, cliquei em Netflix, quando ele tem um aplicativo instalado, ele já tem o botão abrir. Eu clico em cima, ele vai mostrar que o app está instalado, então eu posso abrir, mas tem um botão chamado desinstalar. Vem aqui ó, desinstalar, aparece a opção se eu quero realmente desinstalar e eu quero desinstalar. E prontinho, ele já some lá daquela gaveta de apps e aparece o botão de instalar para que eu faça a instalação. Então você tem todas essas formas que são bem show de bola. Não saia do vídeo ainda, que aí na tela vai aparecer a indicação de vídeo para você continuar assistindo, e principalmente da nossa playlist, que vale muito a pena você assistir e continuar no canal. Gostou desse vídeo? Compartilhe com mais pessoas e até a próxima!